Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Secretaria da Segurança anuncia a construção de cinco centros de triagem para presos no Estado. A previsão é de que sejam criadas mais de 500 vagas. Mesmo após anúncio de nova redução no preço dos combustíveis para as refinarias, motoristas não acreditam que a gasolina vai ficar mais barata. Hospitais de Porto Alegre só atendem casos de emergência por causa da paralisação de médicos e profissionais da saúde. E fábrica de tratores da Índia anuncia investimentos no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Cinco centros de triagem para presos provisórios vão ser construídos no Rio Grande do Sul nos próximos meses. O anúncio foi feito hoje pelo governo e integra um pacote de medidas que pretende desafogar as carceragens das delegacias de polícia. A previsão é de que alguns centros pré-moldados e de contêineres entrem em funcionamento já em dezembro. Os demais devem ser concluídos em até seis meses. O problema se repete há meses. Por falta de vaga nos presídios, detentos provisórios esperam amontoados em delegacias, dentro de viaturas da brigada ou até algemados a lixeiras, como ocorreu nesta quarta-feira em frente ao Palácio da Polícia. Enquanto isso, policiais que deveriam cuidar da segurança nas ruas deixam de prestar o serviço para poder vigiar os presos. Buscando mudar essa situação, a Secretaria da Segurança anunciou um pacote de medidas que prevê a construção de cinco centros de triagem no Estado, quatro em Porto Alegre e um junto à Penitenciária Modulada de Charqueadas. Alguns deles vão ser montados com a ajuda do Exército. No total, devem ser criadas 554 vagas. 180 dias é o prazo derradeiro para resolver todos os problemas de presos em delegacias e veículos. Agora, este é o prazo máximo. Na verdade, nós vamos começar a resolver, aliás, já estamos começando a resolver, mas em 30 dias, 40 dias, essas medidas que foram anunciadas, elas já vão começar a resultar em algo concreto e efetivo. Em Porto Alegre, um centro de triagem definitivo vai ser construído atrás do Instituto Psiquiátrico Forense. A obra está em processo de licitação. Outros três vão ser montados provisoriamente. Um no antigo Instituto Penal Feminino, outro com material pré-moldado em local ainda não definido e mais um com contêineres parecidos com este modelo apresentado pela Secretaria da Segurança. Cada um vai ter banheiro e beliches para seis detentos. O centro de triagem de contêineres deve ser instalado aqui neste galpão que fica em frente à Academia de Polícia na Zona Norte da capital, local onde funcionava uma antiga indústria. Hoje está desativado, serve apenas como estacionamento para alguns veículos da Polícia Civil. Mas dentro de dois meses deve dar lugar a 16 contêineres com capacidade para 96 presos. Uma medida que está gerando polêmica. Mas o secretário César Schirmer não vê problema. Hoje em dia tem restaurante de contêiner, loja de contêiner, hotel de contêiner, museu de contêiner, posto de saúde de contêiner, escola de contêiner. Não vejo por que toda esta celeuma em torno do contêiner. Isso é uma prática. O exército brasileiro no Haiti tem contêineres. Se eventualmente o contêiner der problema, por alguma razão, suspende-se o contêiner. O custo dos cinco centros de triagem ainda está sendo calculado pelo governo do Estado. 67 agências da Fundação Gaúcha do Trabalho em todo o Estado participaram do mutirão Empregar RS. Foram oferecidas 3.413 vagas. 80% delas não exigem experiência. Mais da metade das colocações tem salários entre R$ 880 e R$ 1.760. As ocupações com maior número de vagas são para linha de produção, trabalhador volante da agricultura e motorista de caminhão. Na ação, os empregadores também estiveram no local fazendo entrevistas de seleção. Em Porto Alegre, mais de 3 mil trabalhadores disputaram as 556 vagas disponíveis na capital e região metropolitana. O atendimento em vários hospitais da capital ficou prejudicado ao longo desta quarta-feira por causa da paralisação de médicos e outros profissionais de saúde. Os trabalhadores protestam devido ao impasse nas negociações salariais com o sindicato patronal. A greve prossegue amanhã. Apenas casos de emergência e 30% das consultas e cirurgias estão sendo atendidos. A adesão de médicos e servidores não afetou o atendimento em hospitais como o Ernesto Dornelis, o Mãe de Deus e o São Lucas da PUC. A mobilização dos sindicatos foi maior nos grandes hospitais públicos da capital gaúcha. No Femina, os atendimentos foram mantidos. No Hospital Conceição, a emergência só recebe casos graves, mesmo com o número de profissionais mantido. É que a unidade está superlotada com mais do dobro da capacidade. Já as consultas eletivas marcadas para hoje foram remarcadas ainda ontem. Algumas pessoas, como a Michele, não foram avisadas. Ela perdeu a viagem e volta a Tramandaí, no litoral, sem o exame de sangue da filha Gabriele, de 6 anos, que se trata no Conceição. Como é uma quantia muito grande de exames, e os exames que ela vai fazer, acho que são um pouco mais caros, eu não ia conseguir fazer também, né? Então, a gente depende daqui e tem que se conformar, né? No Hospital de Clínicas, a emergência já está fechada para novos pacientes por causa de uma manutenção do ar-condicionado. A mobilização dos servidores trancou o acesso aos ambulatórios. Os pacientes precisam acessar os locais de consulta pela entrada principal do hospital. Uma reunião de conciliação terminou sem consenso no final da tarde de ontem, no Tribunal Regional do Trabalho. O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre aumentou a proposta original de 5% para 6%. Mas os trabalhadores pedem a reposição da inflação, que chega a 9,5%. Um novo encontro ficou marcado para o dia 18. A reunião ontem, na verdade, foi absolutamente improdutiva. A entidade patronal ofereceu um ponto a mais. Então, completamente distante do que nós estamos solicitando e ofensivo aos trabalhadores. O Sindiospa informou que os associados estão reunidos para fechar os termos de uma nova proposta. Mas, em nota, afirma que será difícil repor o INPC por causa das dificuldades financeiras dos hospitais. O INEP divulgou hoje os gabaritos oficiais dos cadernos de questões dos dois dias de provas do Enem. Eles podem ser acessados na página do Exame e também pelo aplicativo Enem 2016. Os cadernos de questões também estão disponíveis para download. O resultado final individual será divulgado no dia 19 de janeiro. No sábado, foram aplicadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, foi a vez de Linguagens, Matemática e Redação. Os 270 mil inscritos que não fizeram as provas no último fim de semana, em função das ocupações de escolas, farão exame nos dias 3 e 4 de dezembro. A quinta-feira ainda será de chuva na região metropolitana. Em Porto Alegre, sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A máxima será de 29 graus. Em Novo Hamburgo, chove à tarde e à noite o tempo fica aberto. Os termômetros chegam aos 30 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas isoladas de chuva durante todo o dia. Faz entre 19 e 28 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Empresa indiana vai ampliar fabricação de tratores no Rio Grande do Sul. E logo após o intervalo, população duvida que a redução no preço dos combustíveis chegue às bombas. É daqui a pouco. A chuva começa a deixar o norte do estado nesta quinta-feira. A serra terá pancadas rápidas durante o dia e a noite. Os termômetros não passam dos 26 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, predomínio do sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. No noroeste, céu claro com poucas nuvens e calor. Máxima de 31 graus em Nijuí. Carta de Conjuntura apresentada hoje aponta as perspectivas econômicas para o ano que vem aqui no estado. As análises dos pesquisadores da Fundação de Economia e Estatística abordam setores como agronegócio, indústria e exportações. Para 2017, os indicadores da safra de verão sugerem que a economia gaúcha terá desempenho favorável. Um dos fatores que indicam esse cenário é a previsão de oferta mundial maior que a expectativa de demanda, com elevação dos estoques mundiais de soja, milho, arroz e trigo. Emprego, previdência e a situação fiscal do Rio Grande do Sul também foram destaque do documento. E a Petrobras anunciou a segunda queda no preço dos combustíveis nas refinarias em menos de um mês. O litro do diesel terá redução de 10,4% e o da gasolina de 3,1%. Em outubro, a diminuição não chegou ao consumidor final. O preço da gasolina até aumentou na época por causa da alta do etanol, que é misturado ao combustível. Por isso, agora nem todos acreditam que será possível pagar menos. Se a redução da refinaria chegar integralmente na bomba do posto de combustível, o litro do diesel pode ficar 6,6% mais barato, o que representa 20 centavos. No caso da gasolina, a economia pode ser de 1,3% ou até 5 centavos. Para medir o impacto, é preciso esperar a compra dos novos estoques de combustíveis pelos postos. Enquanto isso, o consumidor avalia se vai ou não baixar o preço desta vez. Os 5 centavos ajudam alguma coisa. Não é tudo, né? Mas ajuda um pouco, certo? Não baixa, até porque isso, na verdade, é um ganho que tem atrás, né? Tem toda uma jogada atrás. Isso aí é só para dar uma esperança, talvez, no povo ou algo parecido, mas não baixa. O OPEP já até anunciou que vai restringir um pouco lá a exploração do petróleo, justamente para aumentar o preço, e aí eles vão poder repassar tranquilamente. Então, não me engana que eu gosto mais uma vez. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de outubro, avançou para 0,26%. Ficou acima dos 0,08% de setembro. Mesmo assim, é o menor índice para o mês de outubro, desde 2000. A pesquisa é do IBGE. O maior impacto foi a alta do preço da carne, elevação de 2,64% em média. O etanol também pressionou o grupo de despesas transporte, com aumento de 6,09%. O acumulado de 12 meses caiu para 7,87%. O teto da meta do governo federal é 6,5%. Aqui na região metropolitana, o IPCA de outubro ficou em 0,25%. A empresa Mahindra Tratores, de origem indiana, anunciou hoje em Porto Alegre o seu plano de expansão para o Brasil. A fábrica, localizada no município gaúcho de Dois Irmãos, vai receber investimentos para a fabricação de novos modelos de tratores. A rede de concessionárias também será ampliada em todo o país. A Mahindra é uma das três maiores fabricantes de tratores do mundo, mas no Brasil as vendas ainda são pequenas. A ideia é ficar entre as três maiores também por aqui. Para isso, a empresa comprou os ativos da chilena Dramon, que era a administradora da marca, e decidiu atuar diretamente no país. Hoje, em Porto Alegre, o presidente nacional e o presidente da empresa nos Estados Unidos anunciaram o plano de expansão. A produção da fábrica da cidade de Dois Irmãos deve ser ampliada nos próximos três anos. O nosso objetivo é, pelo menos, dobrar os nossos funcionários, hoje lá na unidade de Dois Irmãos, e dobrar também de volume de produção. Atualmente, a empresa emprega 25 funcionários e produz três modelos diferentes de tratores. A gente tem planos para novos produtos, para mais produtos localizados, fabricados em Dois Irmãos. Nós temos as parcerias com fornecedores, novos fornecedores, com a rede de concessionários. Nós pretendemos dobrar o número de concessionários em um período de um ano. Junto com esse crescimento vem também toda a questão de contratações, de mais colaboradores. Atuando no suporte a esses concessionários, na produção e etc. Um seminário em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, avaliou os efeitos da política de regulação da maconha no país vizinho sobre a zona de fronteira. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apresentados no encontro, há pouco conhecimento das autoridades brasileiras sobre a legislação uruguaia de regulação na droga. Pesquisa do IPEA apontou ainda que 41% dos entrevistados avaliaram que a segurança nas cidades da zona de fronteira piorou e 18% acreditam que também houve queda da segurança no território uruguai. Quinta-feira terá dia nublado, mas sem chuva na região central do estado. Os termômetros marcam entre 18 e 30 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, pouca nebulosidade. A máxima será de 31. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece em alguns momentos do dia, mas predominam as nuvens. Faz entre 18 e 31 graus. E assista no próximo bloco. Alunos de pelotas estudam a utilização de jogos e brincadeiras para educação e recuperação de pacientes. É em instantes. Quinta-feira ensolarada na região oeste do estado. Em Uruguaiana, o sol estará encoberto por nuvens, mas isso não impede a elevação da temperatura que chega aos 32 graus. São Borja terá períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Faz entre 18 e 32 graus. Céu claro com predomínio de sol ao longo do dia em Alegrete. A máxima chega aos 31. Lançado hoje o projeto O Laçador. O evento marca o início das ações de preservação do monumento criado pelo escultor Antônio Caringe. Na primeira fase, será feito o diagnóstico das condições estruturais da escultura escolhida como símbolo oficial de Porto Alegre em 1992. A análise ocorrerá até maio. Ao final desse período, será apresentada uma proposta de intervenção para recuperar a obra. O monumento foi tombado como patrimônio histórico do município. Nossos hábitos de vida e nossas escolhas têm consequências diretas na saúde. Esse tem sido o principal recado do Novembro Azul. A campanha voltada aos cuidados e orientações aos homens, este ano alerta para a importância da saúde preventiva. As estatísticas apontam que parte do público masculino não gosta de ir ao médico. A reportagem é da UPF TV. O senhor vai ao médico quantas vezes por ano? Há uma, duas, de repente nenhuma. Algumas, duas vezes por ano. Uma vez por ano, sempre. O senhor já fez o exame de toque da próstata? Já. Estou tomando remédio, estou melhor agora. Eu fiz de toque também, fiz os dois. Já, já fiz. Não é novidade para ninguém que o exame de toque é o mais seguro para descobrir qualquer alteração na próstata. O que também não é novidade é o preconceito que ainda existe com o exame. E o Novembro Azul é uma campanha para alertar sobre os cuidados com a saúde do homem. As principais causas de morte somadas são cardiovasculares. É as doenças do coração e o derrame. Depois, e junto o câncer. Então, é importante que a gente tenha um cuidado especial com essas duas entidades, as doenças circulatórias. Dentro das estatísticas, a gente sabe que o câncer de próstata é um dos tumores que realmente tem uma grande incidência. Não é o tumor que mais mata. Na verdade, ele fica atrás do câncer de pulmão. Então, mas ele é um dos tumores, fora o câncer de pele, o tumor de próstata no homem é o tumor com maior incidência. O José é um dos quase 62 mil novos casos de câncer de próstata que o Brasil registra neste ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Por sorte, ele descobriu a alteração logo no começo e não vai precisar operar. Eu fui atrás, né? Eu fiz os 45 anos e já comecei a fazer uma vez por ano. Mas fazia exame de sangue e não aparecia. Sempre bom, sempre bom. Mas aí foi quando começou a me incomodar, aí que eu fiz de toque, daí apareceu. O Antônio é mais uma vítima do temido acidente vascular cerebral. Aos 59 anos, viu a rotina mudar de uma hora para outra. E ainda ouviu do médico que ele não iria mais caminhar. Hoje, com 62 anos e com algumas sequelas, lembra da luta que passou para recuperar os movimentos e voltar a andar. De repente, tu faz tudo e no outro dia tu não faz mais nada. Dá uma depressão. E tu tem que sair dela. Se tu não sair, tu fica na cadeira para sempre. Os homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos do que as mulheres. E para quem pensa que só o câncer de próstata é o vilão, entre as principais causas de morte prematura estão as doenças do coração. Nós vemos que os problemas de próstata em fases intermediárias ou mais avançadas acabam levando a doenças renais sérias. Muitas vezes levando os pacientes a precisar de hemodiálise. Cuidar da sua pressão, diminuir o peso, levar uma vida menos sedentária, comer com menos sal, fazer atividade física. Todos esses cuidados básicos de saúde que são iguais para todo mundo. Para fazer uma boa prevenção não precisa de muita tecnologia, basta bom senso, determinação e acreditar naquelas coisas. E com isso nós vamos ter uma população mais saudável, com uma expectativa de vida longa e bem aproveitando a vida, curtindo numa boa. Escolas da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, realizaram hoje mais uma etapa de preparação para o Seminário da Juventude, que acontecem no fim do mês. No encontro de hoje, os estudantes conversaram sobre a relação dos jovens com a cultura da paz. Eles haviam debatido o tema nas suas turmas e, na atividade desta quarta-feira, apresentaram um relatório das discussões. A organização é da Rede de Atendimento da Criança e do Adolescente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, com apoio da TVE. Na região sul do estado, quinta-feira, de tempo firme, em Bagé, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Máxima de 29 graus. Névoa ao amanhecer em Pelotas, onde o dia será ensolarado. Os termômetros marcam entre 18 e 27 graus. Apesar do predomínio do sol com poucas nuvens, a temperatura não se eleva muito em Rio Grande. A máxima não passa dos 26 graus. Buscar qualificação é essencial para conseguir espaço no mercado de trabalho. Os cursos de extensão das universidades são boas oportunidades para conhecer novas áreas. Em Pelotas, por exemplo, estudantes de pedagogia participam de um projeto desenvolvido no Hospital Universitário São Francisco de Paula. Com a ludopedagogia, eles usam jogos e brincadeiras para auxiliar na recuperação dos pacientes. Os detalhes na reportagem da TV UCPEL. Aqui na sala de recreação, o foco é as crianças. Elas entram aqui ansiosas, elas entram aqui com medo. E a partir do nosso trabalho, a partir de tudo que a gente faz, as propostas que a gente traz para eles, eles interagem, eles vêm para cá, eles vêm em um outro lado do hospital. Eles ressignificam esse espaço. Então, para eles já não é mais aquela situação hospitalar que eles chegam aqui com medo. A proposta do projeto, ele é acolher a criança interna. E ao mesmo tempo, a partir de um olhar pedagógico da mediação, do brincar, a gente proporcionar para essa criança uma ressignificação do próprio ambiente hospitalar. Estou dando lei para beber. Eu vou cuidar dela. Tu vai cuidar dela? Em casa, ela não é assim, nem na escola, ela é bem quieta, bem fechada, não conversa. E aqui não. No sábado, as meninas estavam fantasiadas, ela brincou, cantou, inventou brincadeiras. Ficou bem diferente do que ela é. Então, assim, faz as crianças esquecerem um pouco aquele sofrimento, né? Da doença, de estarem doentes, de estarem em um lugar que, né, hospital, né? E não só para elas, acho que para todas as crianças é muito bom. Cada um deles é importante. E essa parte da pedagogia hospitalar, ele não é um estágio curricular, mas ele traz toda a importância da pedagogia hospitalar, todo um outro lado do educador, do pedagogo, trabalhando junto com a área da saúde, trabalhando junto com as outras áreas do conhecimento, né? Que nos agregam também conhecimento. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Tchau, tchau.